Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 26 de abril. Tragédia na capital. Incêndio em pousada no centro deixa 10 mortos e pelo menos 15 feridos. Fogo começou de madrugada e destruiu totalmente um prédio usado como hospedagem para a população em situação de vulnerabilidade social. Cientistas latino-americanos se reúnem em Porto Alegre para discutir o impacto das tecnologias no futuro da sociedade. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. Música Dez pessoas morreram em um incêndio que atingiu a pousada Garoa, no centro histórico de Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira. Outras 15 ficaram feridas. O local servia de abrigo para pessoas em situação de rua. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias. O incêndio destruiu o edifício. Conforme os peritos, toda a estrutura foi comprometida. O fogo começou por volta das duas horas da manhã. Música Os bombeiros mobilizaram cinco caminhões. Música As chamas foram controladas às cinco da manhã. Dez pessoas morreram. De acordo com o corpo de bombeiros, duas das vítimas estavam no primeiro andar, cinco no segundo e três no terceiro piso. Nos próximos dias, a perícia trabalha na apuração das causas do incêndio. Imediatamente após a extinção do incêndio pelo corpo de bombeiros, as equipes da defesa civil passaram a realizar o acolhimento das pessoas em outros pontos da cidade. E a equipe do Instituto Geral de Perícias entrou então com as suas equipes para a remoção e posterior identificação dessas pessoas. Concluído esse trabalho da perícia, o corpo de bombeiros retorna para dentro do prédio para fazer uma nova varredura, para ver se está em condições de nós interditarmos por definitivo aqui, inclusive, uma estrutura física impedindo acesso das pessoas. É muito precoce ainda detalhar qualquer coisa sobre o início e as causas do fogo. Mas nos próximos dias nós vamos tentar fornecer alguma resposta mais precisa com relação a isso. Em função da chuva, nós temos alguns equipamentos como um scanner 3D que está sendo utilizado e um drone. Em 2022, outra unidade das pousadas Garoa também pegou fogo na rua Jerônimo Coelho, no centro. Um homem morreu e dez pessoas se feriram. A empresa tem convênio com a prefeitura, oferecendo hospedagem social para as pessoas cadastradas no serviço da Fundação de Assistência Social e Cidadania. No local do incêndio desta madrugada, das 30 vagas, 16 são mantidas por essa parceria. São dois prédios, lado a lado, na avenida Farrapos, 305 e 309. Jorge e Juliana costumam dormir na pousada. Estavam no prédio não atingido. E gritei para o povo, olha, está pegando fogo o prédio. E foi aquele correrio, tem pessoas que se atiraram lá de cima. Foi uma tristeza, eu não gosto nem de me lembrar. Aí eu peguei minha bolsa, peguei a mochila dele e larguei para fora. Eu saí com medo, mas eu tive que sair, né? Era uma vergonha. Comida da gente, a gente perdia tudo. Fazia um rancho, botava nas paredes, pendurava as baratas. De noite não dá para dormir, isso aqui tudo é de barata, ó. Tudo é barata, ó. Tudo é de barata aí, é um lixo essas garoas. O contrato com as pousadas garoa foi renovado em dezembro de 2023. Segundo o tenente coronel do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o espaço não tinha PPCI. A edificação não possuía o alvará de prevenção e proteção contra incêndio do Corpo de Bombeiros Militar. Há um registro de um protocolo no ano de 2019, de um PPCI. No entanto, ele nunca foi concluído, ou seja, não se solicitou a vistoria para obter o alvará, que é o documento que certifica que o Corpo de Bombeiros Militar licenciou aquela edificação. E o que a gente percebeu também é que a edificação estava funcionando como uma pousada. E o protocolo de um PPCI que foi dado entrada no ano de 2019 era para uma edificação com ocupação de escritórios. Conforme o secretário de Desenvolvimento Social, na renovação do contrato com a empresa, foram fornecidos todos os documentos. Ele afirma também que há acompanhamento das pessoas que ficam nas hospedagens sociais. Ela é cadastrada, entrevistada, estabelecido um vínculo com ela, é construído, diagnóstico, e é feito inclusive um pacto com ela, uma negociação para que ela cumpra as regras, para que ela se reordene, para que ela frequente os serviços de saúde, os serviços de assistência social. O que temos aqui é um esforço de proteção. E ele deu errado. Houve uma falha, houve uma tragédia que nós não sabemos a origem. E, portanto, nós temos que blindar isso ainda mais para o futuro. Muito triste. A seguir, a gente traz mais informações sobre esse incêndio. Hoje à tarde teve uma coletiva de imprensa. Nossa reportagem acompanhou e mostra tudo para vocês em seguida. Mas agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre uma série de eventos que vão movimentar a capital gaúcha e provocar mudanças de trânsito neste fim de semana. Domingo, Porto Alegre vai receber uma maratona, uma procissão em homenagem a São Jorge e sediar um jogo de Brasileirão. Ainda tem concurso público programado, viu? Por isso a gente conversa agora com o gerente de fiscalização de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Gabriel Boaventura. Seja muito bem-vindo ao Redação TVE. Muitos eventos simultâneos vão estar acontecendo, então, no domingo. E quem tem hora marcada precisa prestar atenção, porque, por exemplo, o aeroporto Salgado Filho vai sofrer impactos. Boa noite. Boa noite, Dal. Precisamos que a população antecipe os seus deslocamentos devido a essa série de eventos que ocorrerão em Porto Alegre no domingo. Mas de que maneira vai ser impactada a região do aeroporto, por exemplo? Vamos lá. Nós teremos, a partir da madrugada, bloqueios no Centro Histórico, área norte, devido à maratona New Balance. Ela vai partir a partir das seis horas da redenção, andará pelo Centro Histórico e deslocar-se até a Zona Norte, retornando depois à Orla do Guaíba. Então, não vão ter bloqueios permanentes por aí, mas é possível que, em função da passagem dos corredores, se aconteçam interrupções parciais, momentâneas, e aí pode parar tudo. Teremos, então, interrupções momentâneas e desvios, tanto do trânsito quanto do transporte público. Quais são as principais alternativas nessa região, por exemplo? Quem se desloca em direção ao aeroporto vindo da Zona Sul... A gente está, inclusive, com algumas imagens no ar aí, mostrando o percurso que vai ser feito pela maratona, enfim... Perfeito. Quem se desloca para o aeroporto a partir da Zona Central ou Zona Sul, preferencialmente Túnel da Conceição, Avenida Castelo Branco, BR-290, e depois, novamente, ali, o acesso da Avenida dos Estados. Quem está na Zona Norte, preferencialmente, tá? O prolongamento da Avenida Severo Dúlios, a partir da esquina da Rua Dona Alzira, com a Avenida Sertório. E ainda tem a meia-maratona, que vai ficar mais concentrada na Zona Sul daí, é isso? Exato. Com o comitante, a partir da maratona do centro, nós teremos a meia-maratona, os 10 e os 5KM, que elas partirão ali do Golden Lake, tá? A Avenida Diário de Notícias, e farão trajetos, a meia-maratona, até o Centro Histórico, e as corridas menores vão a Edivaldo Pereira Paiva, na região do Beira Rio, sempre dentro da área bloqueada. Além disso, a gente tem, então, a Festa de São Jorge. Essa festa movimenta muita gente. É a segunda maior festa religiosa da capital, e vai ter missa campal e uma procissão, né? De que maneira vai impactar a cidade, quais são os alertas para o trânsito? Exato. Aí nós teremos um bloqueio da Avenida Bento Gonçalves. Por volta de 10 horas, parte a procissão. Porém, um pouco antes disso, nós já teremos um bloqueio total. A procissão, ela vem na contramão da Salvador, França, entra na contramão da Avenida Ipiranga, dividida com cones, Guilherme Alves e retorna, Bento Gonçalves, até a Igreja São Jorge. E quem também tem que prestar uma atenção especial no horário e, é claro, quem vai fazer concurso público, porque daí tem que chegar no horário previsto ou, então, está fora da disputa, né? Vocês, inclusive, colocaram, aumentaram a frota de transporte público à disposição para ajudar os candidatos? Exatamente. Teremos um grande concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Esse concurso vai ter na base de 8 mil candidatos na PUC e nos campos da Uniriter, FAPA e Orfanatrófio, mais 2 mil candidatos. Nós colocamos, antecipamos linhas de ônibus e reforçamos também o trajeto delas, tá? E ainda tem futebol, fim do dia, 8 da noite, né? O jogo de Inter e Atlético Goianiense pelo Brasileirão e aí bagunça um pouquinho a região do estádio Beira Rio também. Exatamente. Para finalizar com chave de ouro toda essa situação do dia, como havia falado, 8 horas da noite nós teremos o início da partida. Antes disso, 2 horas antes, nós vamos abrir a Edivaldo Pereira Paiva a partir da rótula das Cuias em direção ao estádio para garantir a fluidez viária. Após a partida, a Edivaldo Pereira Paiva, a partir da Rua Fernando Lúcio da Costa, ela vai em direção ao centro, somente em direção ao centro de Porto Alegre. É comum acontecerem tantos eventos ao mesmo tempo em Porto Alegre, um desafio extra nesse fim de semana? Muitos desafios, mas a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da EPTC, está preparada para que façamos o melhor. E para a população, o que quer saber detalhes de todas essas mudanças? Como é que faz? Tem um aplicativo com informações complementares, certo? Perfeito. Pode utilizar os aplicativos Moveit, por exemplo, Transporte Público. Qualquer aplicativo que tenha GPS, servirá para auxiliar no deslocamento. E o site da EPTC? O site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e da EPTC. Todas as nossas redes sociais. Facebook, o X, o antigo Twitter. Perfeito. Era isso. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente essas dicas aqui. Todo mundo ficar de sobreaviso, sobreaviso, né? Principalmente quem tiver que ir lá para o aeroporto, pegar avião, para ninguém se atrasar, sair com um pouquinho mais de antecedência, para garantir mesmo. Muito obrigada. Conversamos com o Gabriel Boaventura, ele que é gerente de fiscalização de trânsito da EPTC. Obrigada e boa noite. Perfeito. Uma boa noite. Pensar o futuro exige considerar tecnologia e suas implicações. Para isso, não se pode deixar de lado a ciência. Relacionar esses temas com ações do cotidiano moderno é o objetivo da BrasilJS em 2024, o maior evento da América Latina sobre o assunto e que terminou hoje lá no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. O biólogo e divulgador científico Atila Yamarino foi o primeiro palestrante. Na apresentação, fez um paralelo entre a evolução da vida e da tecnologia. Tecnologia, linguagem, cultura, tem uma série de fenômenos humanos que são análogos ou repetem coisas que acontecem na natureza, como a evolução. Então, a gente vê machados ficando mais complexos, mais diversos, picareta, instrumentos, ferramentos, e a gente vive num mundo que está inundado por essas tecnologias que vão surgindo nesse ritmo maluco, mas que vem de um fenômeno que é bem parecido com como a vida diversifica. Então, é muito legal poder comparar essas coisas e entender por que, por exemplo, o celular está se tornando tão capaz e dominando outras coisas. O público atento à fala também fez fila para registrar o encontro. Brian foi aluno de Atila na Unicamp, em São Paulo. Formado em matemática e física, desenvolve sistemas antifraude, tema de sua palestra. Para ele, o evento permite mostrar que o trabalho dos programadores está na vida prática. Eles permitem a gente ter essa visão macro da coisa. A gente sai dessa bolinha, desse recinto, e a gente consegue desenvolver e entender como o que a gente faz é muito amplo. E é muito importante, né? Está em tudo hoje em dia. Eu vou ficar muito, muito contente se no final dessas palestras que a gente tiver, de todo o evento, a gente conseguir colocar um pouquinho em cada pessoa que a programação é muito ampla, que a programação tem várias aplicações. Quem não é da área pode achar complicado, mas a programação está ligada à criação de novas tecnologias e serviços, aos aplicativos, aos softwares de negócios, seja para dados, finanças ou produtividade. A ideia de promover a troca de experiências entre os desenvolvedores é de 2011, quando Felipe e Jaidson organizaram a primeira edição do BrasilJS. A gente gostava muito de ir em eventos e a gente começou a querer organizar mais eventos assim para poder justamente encontrar pessoas que tinham os mesmos conhecimentos e também as mesmas dores que a gente, para poder solucionar problemas e tudo mais. Então a gente acaba se identificando muito com isso. Então é muito legal poder vir aqui e ver as pessoas algumas vezes que criaram coisas que a gente usa no dia a dia, né? E valorizar isso também. Assistir aqui uma palestra pode, de fato, mudar a vida de alguém profissional ou até não profissional. Eu vim aqui nesse evento já, eu venho aqui, já tenho umas duas edições, essa daqui é a terceira. E eu sempre conheço novas pessoas aqui, o coletivo que eu formei, eu formei mais ou menos aqui, eu conheci pessoas que se desenvolveram aqui, e eu acompanhei a carreira delas a partir daqui. E aí a gente tem afeto, a gente se comunica até hoje. Então acho que esse relacionamento que a gente constrói com as pessoas que a gente conhece a partir daqui é muito legal. É muito refrescante encontrar uma galera assim, nova, que vem de várias áreas, no ambiente mais informal, para trocar ideia. Não fazia, não dava para sonhar em apresentar sobre biologia e evolução no evento de programação até fazer. E chegando aqui dá para entender por que é uma coisa tão diferente. E depois de registrar a menor inflação do Brasil em março, o mês de abril começou com outra boa notícia para os moradores de Porto Alegre. A prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo na primeira quinzena do mês apresentou variação negativa de 0,01%, a segunda menor taxa do país. Conforme o IBGE, a deflação foi puxada pela queda de quase 2% nos preços do grupo de transportes, com destaque para a redução da gasolina e das passagens aéreas. E chegou a hora da previsão do tempo. O final de semana vai ter chuva e chuva volumosa, viu, com temporais em algumas áreas do estado. Veja no mapa. Uma frente fria que avança pelo oceano espalha nuvens carregadas pelo território gaúcho. No sul e na campanha, pode chover até 100 milímetros. E essa chuva vem acompanhada por raios e ventos que podem atingir 80 quilômetros por hora. Nas demais áreas, o sábado também vai ser de tempo instável, mas a chuva diminui no domingo, quando fica mais concentrada na metade norte do estado. As temperaturas sobem um pouco na comparação com os últimos dias. Em Porto Alegre, o fim de semana começa com mínima de 20 e máxima de 30 graus. Variação entre 16 e 22 em Rio Grande. E os termômetros sobem dos 19 para os 28 graus em Santa Cruz do Sul. E agora a gente volta a falar da tragédia que deixou 10 pessoas mortas hoje em Porto Alegre, um incêndio. Há pouco, o prefeito Sebastião Mello falou com a imprensa sobre essa tragédia. E a repórter Simone Feultes acompanhou a coletiva, acabou de chegar aqui na TVE, veio direto para os estúdios conversar com a gente, atualizar as informações. Simone, boa noite. Como foi a coletiva? Boa noite. É isso, né, Dalva? Quando o repórter traz a notícia, às vezes precisa inclusive entrar no estúdio, porque é isso que importa, né? E o tema realmente, esse assunto, uma grande tragédia que mobilizou todo mundo hoje, infelizmente. Assunto nacional, né? A gente viu antes na matéria que a questão do PPCI, né, que é a questão do plano de incêndio, ele estava irregular. E também tem ainda a questão do próprio alvará de funcionamento da pousada. E foi aí que o prefeito começou explicando a situação, né? Ele disse que a prefeitura, pela lei de licitações, ela não tem responsabilidade por pedir o PPCI. E da mesma forma, uma lei federal também exige somente que a pousada, para ter o seu alvará de funcionamento, ela se autodeclare nessa condição. O que acontece então? A prefeitura não precisava dessas questões para contratar o serviço. Só que, por outro lado, ele fez a meia-culpa e disse que precisa verificar as questões de fiscalização. Vamos acompanhar, então, uma parte aí da fala do prefeito. Não é pelo fato de não estar na licitação que não tem que ter PPCI. O contrato que nós assinamos, ele tem que ser adequado pelo serviço que nós contratamos. Nós contratamos um serviço, uma empresa veio e se habilitou no modelo de credenciamento e ela cumpriu os ditamos que a lei assim estabeleceu, mas não está dispensada de ter PPCI. Então, você é uma responsabilidade da empresa. Essa empresa tem 12 anos acolhendo pessoas da sociedade de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, pessoas que moram lá ou que dormem lá. Nós contratamos ela, o primeiro contrato veio do governo anterior, o segundo agora do nosso governo, mas ela tem 12 anos na existência de pousada na cidade de Porto Alegre. Tanto é que os seus clientes não são, não tem vagas que é da FASC, mas tem muito mais pessoas que estão lá que não são da FASC, nesses 23 espaços. Então, nós aqui tomamos hoje algumas providências. A primeira delas é que eu abri aqui um inquérito, uma investigação preliminar sumária sobre o contrato com esta empresa, porque tem fiscais de contrato, fiscais de contrato sobre esse tema. Criei uma força-tarefa aqui, várias secretarias, porque são 22 lugares além daquele triste episódio, e eu vou verificar em loco as condições de todos esses locais. E terceiro, dizer que nós vamos, evidentemente, nessa análise, ver o que nós vamos fazer para frente nessas próximas licitações, porque aqui eu vou envolver nessa discussão a Defensoria, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, nós temos que estar todos do mesmo lado. Inclusive, Dalva, porque são vários contratos os que a Prefeitura tem nessa modalidade. Então, essa força-tarefa, provavelmente, deve ter reflexo em outros tipos de contratação da Prefeitura. E, Simone, hoje, do lado de fora, durante a coletiva, teve movimentação de grupos sociais, movimentos sociais, que estavam reclamando. Comentaram que já haviam alertado sobre esses riscos, é isso mesmo? É isso. Quem estava do lado de fora era o jornal Boca de Rua, inclusive um jornal que é feito pelas pessoas em situação de rua há mais de 20 anos. disseram, inclusive, que não foram possibilitadas a sua entrada, uma coisa que a gente não conseguiu apurar. E disseram, mostraram, a partir daquele incêndio anterior, que já tinham mostrado. A gente não vai conseguir mostrar as imagens, mas prometemos elas para segunda-feira para mostrar também esse lado aí da situação da irregularidade lá dentro da posada. Para fechar, números atualizados, mortos são 10 e os feridos. Isso mesmo. Então, entre as pessoas que procuraram atendimento no HPS e também no Cristo Redentor, foram um todo 15 pessoas. Oito ainda estão internadas, sendo que duas em estados mais graves, porém, elas estão estáveis, consideradas que não correm mais risco de morte. Cinco pessoas foram liberadas e dois ainda estavam em atendimento, em observação, por causa da questão da inalação de fumaça. E outra coisa dava em relação às vítimas, o IGP também notificou hoje que cinco pessoas já foram identificadas pela papiloscopia, pela impressão digital, que eram os casos que era possível fazer assim. Quatro homens e uma mulher não deram as idades nem as identificações por questão de proteção dos dados, né? Mas as outras continuam sendo investigadas. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, as investigações e também o estado de saúde de quem segue hospitalizado. Simone, muito obrigada por sua participação ao vivo hoje aqui, além de estar na rua, no estúdio da TVE. Boa noite. Boa noite. E agora a cultura. Até domingo está rolando pela cidade a vigésima edição do Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre. A nossa reportagem acompanhou uma das sessões. Olha só. Clima de suspense, magia, fantasia, terror, sobrenatural, mistério e extraordinário. Com uma seleção diversificada de filmes que exploram o fantástico desde os clássicos do gênero até produções contemporâneas de tirar o fôlego, o Fantaspoa desafia limites da imaginação, oferece reflexões sobre questões existenciais e sociais e proporciona uma experiência única para os amantes dessa vertente do cinema. Desde criança, assisti muitos filmes com a minha família, só que bateu uma idade, a partir da adolescência. Tive muita curiosidade em procurar trabalho de pessoas que não tinham acesso às grandes empresas. Mesmo aqui no Brasil, tantas pessoas que querem trabalhar, de tempo em tempo eu fui encontrando filmes tão pequenos, mas com mensagens maravilhosas. Pessoas que querem trabalhar e mostrar suas ideias. É difícil depois as pessoas irem para o exterior, terem grandes orçamentos, mas tem o trabalho delas expresso num festival que eu acompanho há 2, 3 anos com a minha namorada. É um festival que eu não podia perder nessa edição. Uma coisa que eu amo, assim, olha, o Fantaspoa faz mais de 10 anos que eu acompanho, assim, eu cresci em Guaíba e eu vinha de Guaíba para cá, agora eu moro aqui pertinho, então eu consigo vir. Mas eu cresci olhando, foi uma relação, assim, com o meu pai, que também gosta de filmes de terror, então ele começou a me mostrar desde, sei lá, 12, 13 anos. E eu comecei a gostar principalmente desses filmes mais trash, assim, né? Eu gosto bastante daqueles que tu vê que é forçado, assim, mas acompanho várias coisas do tipo de filme, assim, né? E aí hoje eu tô vindo já, já garanti alguns ingressos para outros também, quero ver se eu consigo acompanhar o máximo possível de filmes, né? O Fantaspoa de 2024, entre mais de mil inscrições, apresenta 114 longas-metragens, 22 em estreia mundial, o maior número de obras já apresentadas no evento até aqui. Com uma seleção diversificada, os filmes foram divididos em seis categorias distintas, em internacional, ibero-americana, nacional, documentário, animação e low-budget great films. Somam-se aos longas-metragens, 123 curtas-metragens em vários horários, inclusive à madrugada. O público também tem a oportunidade de participar de atividades paralelas à mostra. O ponto principal que a gente tá celebrando nesse ano é a interatividade com o público, a gente busca ter muitas atividades no qual o público possa interagir. Todas as sessões, aproximando eles dos diretores, dos convidados, das próprias festas. A gente tem esse ano uma estátua que a gente fez do logo do festival, que é uma coisa muito bonita para as pessoas tirarem foto junto. E acho que o principal diferencial, em comparação com as outras edições, que é basicamente a consolidação do Fantaspoa, é o número de filmes que a gente conseguiu trazer para esse ano. Por mais que a gente diga que o Fantaspoa não é um festival de horror e não é, é fantástico. Então tem fantasia, ficção científica, animação. É uma variedade de rendos muito grandes, mas horror provavelmente é o que predomina nas inscrições. A gente tem uma quantidade muito grande de alguns países específicos, por exemplo, Estados Unidos, Japão, Argentina, Espanha, são quatro países que estão muito presentes no festival, assim como o Brasil. O Fantaspoa é a principal janela da América Latina para exibir esses filmes. Foram criadas ao longo desses 20 anos várias outras janelas e por isso as pessoas fazem produções de cinema fantástico, que elas sabem que hoje em dia elas têm onde exibir no Brasil e na América Latina como um todo. O que a gente viu ao longo dos anos do festival, né, a crítica especializada e até cinéfilos mesmo, virando um pouco o gênero para o cinema fantástico, virando um pouco o nariz para o cinema fantástico, tipo um cinema menor. E a gente vê nos últimos anos, ano passado, teve um livro muito bacana escrito pela Abracine, que inclusive vai estar tendo lançamento aqui no final do Fantaspoa, que são os principais, acho que são 100 filmes de cinema fantástico da história do Brasil. O que a gente percebe? Hoje em dia, todas as maiores bilheterias da história do cinema são de cinema fantástico. E na programação cultural do fim de semana também tem muita música em diferentes estilos. Olha só a nossa agenda. Música Daqui a pouco, às sete da noite, Luciano Nascimento faz o show Delicadeza Afiada no Teatro Olga Reverbel do Complexo do Teatro São Pedro. O jovem compositor vai tocar canções autorais, unindo voz e imagens numa apresentação que tem como tema as próprias vivências. Música Sofia Nitzky e banda se apresentam também nesta sexta, mas às oito da noite, no Bárbaro Cervejas Especiais, no set list, sucessos do pop rock e da MPB. A entrada é gratuita. Música O conjunto Roda Viva é a atração de hoje, às 11 da noite, no Espaço Cultural 512. Os músicos interpretam a obra de Chico Buarque, um dos maiores compositores da música popular brasileira, que vai completar 80 anos em junho. Música Também amanhã, às nove da noite, tem show de Salomão Soares, no Espaço 373. Compositor, pianista e arranjador, o artista paraibano está inovando na forma de apresentar ritmos brasileiros. Inclusive, vai ministrar uma masterclass sobre o assunto no domingo. Música E a tarde deste domingo também vai ser de samba, no Parque da Harmonia. Um espetáculo coletivo reúne atrações nacionais e locais. O evento vai começar às duas da tarde, entre os participantes, Rodriguinho, e a escola Imperadores do Samba. Música E assim nós encerramos o Redação TVE de hoje. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos na segunda-feira, às seis e meia. Obrigada pela companhia, boa noite e ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí